Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui pro canal do Professor Dark agora a nova série do laboratório que é No Sofá com o Dark, você já viu essa série? Acabou que a minha cadeira quebrou, né? E aí eu acabei arrastando um sofá aqui pra ficar perto do PC Eu me sinto mais confortável no sofá e eu tenho arma de disco Então eu não posso ficar sentado em qualquer cadeira Então como eu passo a maior parte do tempo no computador editando, trabalhando Eu acabei arrastando o sofá pra cá Eu resolvi gravar o sofá aqui Eu resolvi gravar um vídeo aqui sobre um tema meio pesado, sacou? Pesado Que é a gordofobia Eu já tinha feito um vídeo falando sobre gordofobia E eu acho importante pontuar de novo isso aqui Porque eu acho que muitas pessoas são muito ignorantes em relação a esse caso Eu vi um vídeo do Izzy Nobre há muitos anos atrás Onde ele falava sobre gordofobia Ele só falava sobre a questão social Só que a gordofobia vai muito mais da questão social Eu acho importante que as pessoas entendam isso Porque, tipo, a pessoa que é gorda não é pior do que você Ela não é melhor também que você Ela é normal, é uma pessoa normal Mas isso afeta a vida da pessoa E, tipo, óbvio que a gordofobia Aliás, ser gordo Muitas vezes é uma escolha da pessoa A pessoa come demais Mas também é uma limitação psíquica, né? Às vezes... Eu não sei se você já assistiu Quilos Mortais É uma série muito interessante Que fala sobre pessoas que têm mais de 300 quilos, geralmente E essas pessoas, geralmente, elas têm gatilhos emocionais Que fazem ela comer Às vezes ela sofreu um abuso quando era pequena E por causa desse abuso ela começou a comer Então ela engorda muito Porque ela encontra na comida segurança Então é um problema mental Um problema psíquico E é uma coisa importante Que a gente tem que olhar pra essas pessoas E dar apoio, cara Tem que receber apoio os gordinhos também Não é só ficar criticando e zoando eles Mas a gordofobia não é só isso A gordofobia não é você ser zoado por ser gordo Inclusive eu acho que isso é o mínimo possível, saca? Eu vejo muita gente argumentando Não, porque a menina não gosta de gordo Então ela é gordofóbica Eu acho que isso é uma coisa escrota demais Eu acho que as mulheres ou os homens Eles têm que ter a sua escolha, cara A atração é uma coisa que você sente Não é uma coisa que pode ser socialmente colocada na cabeça, entendeu? Então tem gente que odeia ficar com gordo e tal E não vou criticar essas pessoas Eu acho que é normal as pessoas terem escolhas Assim como tem gente que adora ficar com gordinho Mas a questão não é essa, claro A questão da gordofobia vai muito além, na minha opinião E sabe qual é o problema da gordofobia? É quando você tem limitações sociais Ou seja, você não consegue entrar no emprego Ou entrar numa faculdade Ou fazer alguma coisa por causa do seu peso Muitas vezes o seu peso é levado em consideração Pra você conseguir vagas Um exemplo disso é na época da faculdade, né? No segundo ano de faculdade Eu quis arrumar um emprego numa empresa que ficava perto da minha cidade Eu morava em Jandira E tinha uma empresa em Barueri que tava contratando E aí eu fui pra faculdade Entrei naquele programa, né? Da faculdade pra arrumar emprego E aí eles me chamaram pra fazer uma entrevista, cara E eu fui na entrevista lá no centro de São Paulo Cara, pra você ter noção Eu demorei três horas pra chegar no centro de São Paulo Saí da minha cidade Fui até o centro de São Paulo fazer entrevista Fiz a entrevista 100% Tentei ser o melhor possível Acertei tudo que tinha pra acertar Tentei ser o mais assertivo possível Foi perfeito, cara Foi 100% Aí eu pensei Bom, agora vamos esperar, né? Vamos esperar que eu seja chamado Ou que pelo menos eles me deem um feedback Caso eu tenha errado alguma coisa Eu dei o meu melhor E aí quando eu cheguei em casa Eu continuei vivendo a minha vida normal Ficou um tempão até eles me responderem E tipo, quando eles me responderem disseram um não E aí eu fiquei pensando Por que não? Aí eles falam Ah, porque você fala demais Você conversa demais com as pessoas É o quê? Que porra é essa? Que tipo de argumento é esse, sabe? Mas de qualquer maneira Eu engoli isso E depois de um tempo Uma amiga minha que trabalhava já na empresa Na parte de RH, inclusive Ela falou pra mim a verdade Ela falou pra mim que eu não tinha sido contratado Porque eu era gordo demais E aí eu fiquei pensando Poxa, mano Tipo, eu sou grande e tals Mas, tipo, eu não sou tão gordo assim Tipo, a ponto de não conseguir fazer tarefas Ou coisa do tipo Eu sou normal Sempre fui Sempre fiz as minhas coisas Sempre andei Sempre vivi normal Não tenho nenhum tipo de problema de saúde Então por que eu não poderia trabalhar lá? Só porque eu sou um pouco acima do peso Um pouco não Bastante, né? Não vou dizer que eu sou magro aqui Ou gordinho Eu não sou E cara, tipo Isso me deixou muito triste na época, saca? Isso me devastou E eu lembrei de vários casos Que pessoas gordas demais Acabaram não arrumando emprego Ou passaram em concurso público E não foram chamadas Porque eram gordas, saca? E tipo Qual é o sentido disso, mano? Aí você pensa, né? Tipo Você às vezes trabalha Você faz as coisas bem Você é produtivo Mas você não pode trabalhar Você não pode ter sucesso na vida Por causa do seu peso, sabe? Isso pra mim é gordofobia Agora a questão do transporte público Eu não acredito que seja, sabe? Por exemplo Muita gente usa muito esse argumento Ah, nossa Não caiba aqui no transporte público Então por causa disso É preconceito do transporte público Tipo Eu acho que tem que ter acessibilidade Tem pessoas que são gordas Então tem que ter espaço Pra pessoas gordas no transporte público Assim como tem que ter espaço Pra pessoas cadeirantes E coisas do tipo Mas não é a mesma coisa, né? Porque ser gordo não é uma deficiência Mas tem que ter acessibilidade E cara Tipo A questão do transporte público Pra mim Eu acho que Tipo Pra mim especificamente Eu consigo entrar no transporte público Tranquilamente Mas eu não caio no transporte público E ironicamente Não é porque eu sou gordo, sabe? É porque eu sou alto demais Eu fiz um vídeo recentemente Falando que eu tenho 1,90m Eu tinha 1,90m Só que agora com a hernia de disco Eu acabei ficando um pouco mais pra baixo Porque a minha postura acabou mudando Por causa da dor que eu sinto Mas de qualquer maneira, cara Sabe qual é o meu problema com o transporte público? A minha perna é muito longa Então eu não consigo sentar No transporte E ficar, tipo, normal A minha perna não cabe ali Eu tenho que ficar com as pernas assim Sabe, abertas Que nem as mulheres reclamam muito Que os homens fazem isso no transporte público No meu caso é assim Eu não caio no transporte público Então É uma situação desconfortável pra caramba Tipo Pra você ter noção Eu já quebrei uma poltrona no transporte público Porque eu tava tão encolhido ali Tão conectado ali Que o motorista Bricou rápido assim Sabe, bruscamente Aí eu fui pra frente E a minha perna foi E foi direto Assim, tipo Abri um rumbo No banco da frente Pra você ter noção E infelizmente Esse é o meu problema Com o transporte público Eu consigo Mesmo sendo gordo Entrar, sentar de boas Mas eu tenho dificuldades Por causa do meu tamanho Então não é só a questão Do transporte público Não ser inclusivo Para as pessoas gordas Mas é pra pessoas muito altas também Então eu não acho que Essa é uma argumentação Que tem que acontecer É uma discussão Que tem que rolar Porque o transporte é feito pra você Então tem que ser confortável Pra todo mundo E não, tipo Específico Pra um certo Número de pessoas Ou pra um tipo de gente Inclusive De cidade pra cidade Tem diferença Do transporte público Eu sabia? Aqui no Rio de Janeiro Eu não tenho esse problema De altura Por exemplo Aqui parece que o transporte É feito pra pessoas mais altas Ou pelo menos Aqui no Rio de Janeiro Talvez as pessoas Sejam mais altas Que em São Paulo Mas em São Paulo Eu tinha muita dificuldade Em transporte público Por causa disso No Rio Grande do Sul Também não tinha problema Mas, bom Vamos falar sobre Como a gordofobia Quase me matou Bom Eu sempre tive Uma saúde bem de boa Saca? Eu já comentei aqui Que eu tive um tumor Há algum tempo atrás, né? E esse tumor Não foi causado Por causa de má alimentação Não foi causado Por causa de nada Foi uma questão genética E você não tem muito O que influenciar Em relação a isso Pode acontecer Com qualquer pessoa Você meio que nasce Já pré-disposto a ter isso Pode ser que desenvolveu ou não No meu caso Eu desenvolvi E cara Eu desenvolvi um tumor Por 10 anos, mano E eu ia direto no SUS Eu sempre passava mal Ficava com muita dor Na barriga, sabe? Aqui do lado esquerdo Sentia muita dor Já desmaiei de dor Pra você ter noção Eu ia no hospital E nada dos caras Resolveu o meu problema É sempre a mesma resposta Você é gordo demais Você tá com isso Por causa de gordura Não sei o que Você se alimentou mal Os caras nem perguntavam O que eu tava me alimentando Nem falavam Ah, você come bem? Porque eu, tipo Eu nunca fui de comer Muita porcaria, não Tipo Até como uma vez por semana Mas eu acho que todo mundo É assim Todo mundo é normal, sabe? Hoje em dia Eu tô mais saudável Eu tô comendo mais Pra tentar emagrecer Porque na pandemia Eu engordei pra caramba Então Agora eu falei Eu vou emagrecer Porque eu quero ser mago Eu não quero ficar nisso Então eu tô fazendo Dietas mais rígidas Mas de qualquer maneira, cara Tipo Os médicos nem falavam O que você se alimenta? Não, não Você se alimenta muito mal Porque você é gordo Então você tá com dor de barriga Por causa disso Então toma esse remédio E vai pra casa E dane-se, sabe? E sempre foi assim Sempre foi assim Por vários anos no SUS Aí quando eu vim morar No Rio de Janeiro Eu resolvi pagar um plano de saúde Pra ver o que tava rolando comigo E aí eu comecei a ir no plano de saúde E os médicos Eles foram mais solícitos Do que os médicos do SUS E nisso As minhas crises Começaram a piorar também Antigamente era uma vez por ano Depois começou a ser uma vez A cada seis meses Depois uma vez A cada três meses Depois uma vez por mês Duas vezes por mês E quando eu tava em duas vezes por mês Era muito ruim Porque eu ficava de cama Tipo Na semana Eu vivia sete dias a semana Aí tipo Dois dias da semana Eu passava de cama Aí passei a ficar três dias Até ficar um dia sim Um dia não Um dia eu tava bem Outro dia eu não tava bem E isso me fazia muito mal Mentalmente Muito mal Até o ponto de que Tipo Eu comecei a ficar Tipo mal o tempo inteiro E eu ia no médico E os médicos falavam A mesma coisa pra mim Falavam que o meu problema Era gordura Que eu era Tinha problema mental Teve um médico Que falou isso pra mim Você tem problema mental Vou te passar um psiquiatra Ele vai te dar uns remédios E vai resolver esse problema Enquanto isso Tinha um tumor Se desenvolvendo dentro de mim E aí beleza Tipo Chegou o ponto Que ele obstruiu completamente Tudo aqui embaixo Sabe O meu intestino Ficou totalmente bloqueado Por causa disso E aí nisso Eu fui no hospital E cara Acho que essa foi a pior situação Que eu já tive Por ser gordo Na minha vida Tipo A médica falou pra mim Que eu tinha Ela perguntou quanto que eu pesava Eu falei que eu pesava 130 Ela falou que eu não podia ir Porque a máquina lá De ressonância magnética Eu tinha que fazer uma ressonância Ela não entrava eu Porque eu era muito gordo Ela falou Esse Dane-se Tchau Vai pra casa E eu passando mal Aí eu voltei pra casa Comecei a vomitar muito 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 Aí eu tipo Fui no hospital no outro dia Encontrei outro médico Aí esse outro médico Ele falou Não, a gente vai te colocar aqui na máquina Não faz diferença nenhuma Esse negócio dos 130 quilos Aí ele me colocou na máquina de ressonância Eu fiz a ressonância E descobri que tinha uma lesão No meu intestino E nisso ele falou Faz urgentemente uma colonoscopia Pra saber o que tem aí Porque é isso que tá fazendo você se sentir assim Aí eu fui Fiz a colonoscopia Descobri que tinha esse tumor Que ele já tava obstruindo todo o meu intestino E nisso Eu marquei uma cirurgia E aí eu fiz a cirurgia E eu fiz a cirurgia tarde demais Porque o tumor já tinha se alastrado muito, né? E eu tive que remover 30 centímetros do intestino Por causa disso E fazer uma cirurgia que Mano, tipo Pra você ver a cicatriz Vou mostrar aqui, ó Nudes do Dike Pra vocês verem Caraca, mano Olha o microfone caindo Que isso, maluco? Caraca, mano Caiu aqui, mano Bom, vou mostrar pra vocês Como ficou aqui A parte da cirurgia Olha só Tá vendo? Essa parte inteira aqui, mano Tomei 40 pontos, cara 40 pontos, mano 40 E aí eu tirei 30 centímetros do intestino E se eu tivesse encontrado esse tumor antes Se eu tivesse encontrado esse tumor no começo Era, tipo, só apertar um botãozinho lá na máquina, né? De fazer a colonoscopia Que ele já fritava o tumor e acabou E eu não teria tido todos esses problemas que eu tive durante anos Teria me limitado, sabe? Coisas do tipo E o pior de tudo É que tudo isso aconteceu Porque as pessoas olhavam pra mim E não queriam saber se eu tava bem E não queriam pensar e fazer diagnóstico Porque elas tinham preconceito Porque o diagnóstico delas era esse Ah, esse cara é gordo demais Então deve ser porque ele comeu um hamburgão lá E ele tá passando mal por causa disso Ou ele não consegue ficar longe do podrão da esquina, sabe? E eu tava morrendo, cara Eu podia ter morrido com isso Se eu não tivesse pagado o... Se eu não tivesse pagado o convênio médico aqui no Rio E se eu não tivesse, principalmente, né? Se eu não tivesse encontrado esse médico bom E que me fez entrar nessa máquina Que falou Dane-se o peso, não faz diferença Entra lá e pronto Se não fosse ele, eu teria morrido, cara Porque eu nunca teria descoberto isso E já teria... Tava tarde demais Tava chegando tarde demais já pra mim E foi muito triste passar por tudo isso, sabe? E se você acha que acabou, mano Tipo, depois disso Eu fui fazer exercícios, né? Eu resolvi... Porque a minha vida foi assim Tipo, a minha vida inteira Eu passei mal por causa desse tumor E de uns dois anos pra cá Eu resolvi tirar o tumor, né? E de dois anos pra cá Eu tô querendo seguir uma vida diferente, sabe? E aí, ano passado Eu resolvi ir no médico novamente Pra fazer todos os exames possíveis Pra poder ir pra academia Saber se eu tava bem o suficiente E o médico que me atendeu Ele achava que eu tinha problema do coração Porque eu era gordo demais, cara Então, o que que o cara fez? Ele pegou, tirou os meus negócios E falou Cara, tá tudo normal, mas Vamos ao... Que só pra fazer um teste Aí ele me colocou um bagulho, mano Que eu fiquei 24 horas com o bagulho no braço Pra saber se eu tinha pressão alta ou não Pra saber se eu precisava tomar remédio ou não E aí eu fiquei o bagulho Deu tudo certo Aí ele mandou eu tirar o bagulho Falou que não tinha problema nenhum E aí, tipo... A gente ficou umas duas semanas sem se ver Aí eu tive que voltar pra pegar o último diagnóstico dele Quando eu cheguei lá ele tinha esquecido de mim Mas ele lembrava de mim Porque eu era muito gordo Aí ele falou Ah, você vai fazer a bariátrica, né? Aí eu, caraca, mano Pera aí, eu só quero ir na academia Eu não quero fazer a bariátrica O cara já tava me encaminhando pra bariátrica Como assim? Inclusive já fui em ortopedista também Que já chegava falando pra mim Que eu tinha que fazer bariátrica Do nada, saca? Porque eu tenho a arma de disco Porque eu fiquei anos sentado em cadeira de boteco Mexendo no computador E eu fico muito triste com isso, cara Pra mim isso é gordofobia É quando as pessoas, elas te julgam por você ser gordo Como se você fosse doente Como se você fosse menor Como se você fosse pior Como se você não conseguisse pensar Como se você não fosse um ser humano Como se você não sentisse Como se você não tivesse necessidades Como se você não pudesse receber carinho por ser gordo Sabe? Ai, o gordo lá, sabe? Isso é muito triste, cara Essa exclusão é muito triste É muito ruim Isso acontece demais Acontece demais Você acha que não funciona assim? É isso Eu já passei muito por isso E a maior parte das críticas que eu recebo É por ser gordo Sério Aqui no meu canal Sempre vem alguém falando que eu sou gordo E eu não sou bom porque eu sou gordo Ou que não assiste meu canal porque eu sou gordo E coisas do tipo, sabe? E tipo, cara Eu só tô aqui pra passar uma ideia Eu só tô aqui pra falar algumas coisas Óbvio que isso destruiu a minha autoestima Óbvio que anos na escola destruíram a minha autoestima Porque na escola também era horrível Mas tanto faz As pessoas são tóxicas Isso é normal Eu acho que se não fosse por ser gordo Ia ser por outro motivo Eu entendo isso Mas o ruim é quando essas pessoas tóxicas Elas estão em poder Em situação de poder sobre você E ela utiliza desse preconceito Dessa ideia negativa que ela tem Pra te diminuir e acabar com a sua vida Como tirar você do emprego Porque você é diferente Ou, sei lá Não te dar um tratamento adequado E olha que eu fui em milhares de médicos Não foi só um médico, não Eu fui ao longo desses 10 anos em médicos E o médico que me salvou O médico que salvou minha vida Ele falou pra mim Pra mim não ter raiva Desses outros médicos que eu fui Não descobriram Que era uma questão que talvez fosse muito difícil de enxergar E que eu não deveria culpar Mas não tem como não culpar, cara Porque é só uma questão de Mano, vamos descobrir o que esse maluco tem E não inventar que ele tem alguma coisa Porque ele é gordo, saca? Então eu lamento demais por isso tudo, sabe? Eu lamento muito por essas coisas E não é... Gordofobia não é você não poder namorar uma pessoa Porque você é gorda e a pessoa não namora com um gordo Isso não tem nada a ver Isso é uma coisa que as pessoas usam pra diminuir E criticar, né? E tratar como se fosse uma coisa banal Mas tem gente sendo excluída por isso, sabe? Então eu acho que esse é um vídeo importante de trazer Não só pra falar sobre a minha experiência com gordofobia de novo Mas também pra falar sobre como a gordofobia quase me matou E cara, você vai falar Mas é que impossível você não ter nenhum probleminha de saúde Você é gordão aí, mano Você deve estar com, sei lá, algum treto aí no coração já Sei lá Tenho muito problema de ansiedade E geralmente quando você tem muito problema de ansiedade Às vezes você acha que você tá tendo infarto, coisa do tipo Então eu ano passado comecei a ter síndrome de pânico Fui fazer exame achando que eu ia morrer do coração Que tava com insuficiência ou alguma coisa assim Fiz exame, cara, e não deu nada Tá tudo 100%, mano Eu tenho a saúde tranquila, tranquila, tranquila O único problema de saúde que eu tive foi o tumor E quando eu fui fazer a cirurgia pra tirar o tumor Eu fiz exames também, nunca deu nada Eu fui ano passado, na verdade Eu ia falar ano passado, mas foi ano passado Eu fui na cardiologista, fiz todos esses exames Fiquei 24 horas com uma parada no meu braço Pra saber se eu tinha algum problema Eu não tive problema nenhum Fiz todo tipo de exame que você pode imaginar Então eu sou tão capaz quanto qualquer outra pessoa, cara Sou tão normal quanto você que tá assistindo esse vídeo Não sou inferior por ser gordo E não mereço menos espaço por ser gordo também Óbvio que é aquela questão, né? Ah, mas você é gordo, gordo é feio, não sei o que Isso é a sua opinião, cara Você pode me achar feio Mas achar que eu não mereço viver Ou ter desenvolvimento da minha vida por causa disso é chato, sabe? E querendo ou não, é uma coisa que a gente pode escolher ser ou não ser, né? Eu posso até emagrecer Mas no fundo eu sempre vou carregar esses sentimentos Porque eu tô feliz sendo gordo E tipo, pra mim, eu não acho que tem uma necessidade muito grande de eu emagrecer Eu quero emagrecer por causa dos meus problemas de coluna Por causa desses negócios aí de ficar sentado em cadeira o tempo inteiro Mas normal, cara Acho que todo mundo vai vir a desenvolver uma hernia de disco em algum momento Por causa da vida que a gente segue sedentária pra caramba, né? E querendo ou não, é bom também ficar de bem com a sua saúde Ficar bem com o seu corpo também Então, eu pretendo emagrecer E se não fosse a pandemia, provavelmente eu já teria emagrecido bastante Notável, inclusive Mas a vida deu dessas daí, né? E é isso, Clã Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Muito obrigado a vocês por ser maravilhosa Um grande beijo, um grande abraço E a gente se vê depois